Arrastões e atos de violência foram registrados em vários pontos da cidade durante a programação deste final de semana. A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou um balanço oficial sobre o evento. Policiais militares informaram que pelo menos 100 pessoas foram detidas e dezenas ficaram feridas. Nosso cinegrafista Valdeci Messias registrou o momento em que várias pessoas foram detidas, suspeitas de cometer crimes durante a virada cultural. Grupos abordavam pessoas sozinhas e estrangeiros para roubar dinheiro e celulares. Muitas vezes o assalto vinha acompanhado de agressão. O secretário de Cultura do município, Juca Ferreira, minimizou os atos de violência. O arrastão foi absolutamente pontual. Esse ano nós tivemos uma ação muito eficiente da polícia e da GCM. Tivemos alguns casos mais graves, mas a polícia conseguiu, inclusive, resolver alguns. E eu acho que, infelizmente, nós ainda temos um nível de insegurança na cidade, mas nada que tenha prejudicado o evento.